Então, eu pergunto, aonde está o cuidado e aonde está a arte? Eu não sou artista, mas a minha capacidade de criar, de introverter e tentar abstrair esse sofrimento me dá a possibilidade, pela minha estrutura psíquica, vamos dizer, que o outro ainda não tem, de ser essa dobra e poder, então, utilizar o potencial de criação. Entendeu? Que não sou eu, só é ele ou é ele ou sou eu. Para o autista, você tem que amar muito, porque se dobra dele ou de qualquer um, não é uma coisa fácil, porque você tem que sair do teu eu, para você entender a possibilidade de reconstruir minimamente um outro eu. A Nise da Silveira, ela tem essa questão do afeto. O trabalho mais forte ali que ela fez foi criar um clima de afetividade, um clima em que você tratava o doente quase que como um igual. e todo o ambiente favorecia o convívio, né? Por exemplo, a relação, inclusive, com os animais, que ela dava muita importância, gatos e cachorros, porque antes eles faziam um negócio de encadernação, aquelas coisas mecânicas, tá entendendo? E a arte não, tá entendendo? E ela ia criando um clima para que um dia essa coisa aparecesse, e assim aconteceu com a Adelina e tal. Esse trabalho, né? Iniciado pela doutora Nise, que gerou a criação do Museu de Mário do Inconsciente, né? Iniciou-se na década de 40, era a época do eletrochoque, do como insulínico, da lobotomia, tratamentos que atacavam o cérebro do indivíduo. A doutora Nise não aceita essas formas de tratamento e ela parte para a terapêutica ocupacional, ou seja, tratar as pessoas através das atividades. Na realidade, ela não falava em arte, ela propunha atividades expressivas, criativas e livres, né? Porque, como ela dizia, a arte é uma consequência. A arte, alguns têm talento para a arte, outros não têm, mas a função criadora de imagens existe em todo o seu mundo. E como ela dizia, eu gosto muito dessa frase dela, que ela dizia, pintar por si só é terapêutico, porque despotencializa os conteúdos ameaçadores. Um dos primeiros símbolos que apareceram na pintura dos frequentadores do ateliê foram as formas circulares, as mandalas. E a Nise ficou muito intrigada, porque essas imagens eram usadas nas religiões orientais como formas de meditação ou de representar a própria imagem de Deus. Como pessoas partidas, esquizo significa cisão e frenes, pensamento, então o louco é definido como pessoas partidas, iriam fazer o símbolo da unidade. Era uma contradição na própria definição da doença. Ela escreve uma carta a Carl Gustav Jung, perguntando se aquelas imagens eram realmente mandalas e por que apareciam em tão grande quantidade na produção deles. A resposta veio imediatamente, dizendo que realmente eram mandalas e que elas representariam o potencial autocurativo da psique. E ela viu que a afetividade, o contato com o outro, o respeito ao outro, o contato afetivo era uma forma fundamental de se iniciar um processo de organização. Se o indivíduo tem um processo, tem forças que buscam ordem dentro da sua psique, num ambiente favorável, essas forças tendem a acontecer de forma mais eloquente. Então ela viu a importância do afeto na relação de construção da psique do indivíduo. E ela chamou de afeto catalisador. A pessoa que lida com pessoas que foram tão machucadas na vida, seja no nível social, no nível afetivo, elas podem se reconstruir através do afeto. Então, Nise da Silveira, uma mulher extraordinária que percebe a força que a produção artística pode ter no questionamento dessas instituições. Ela aposta na arte como um modo de evolução, de alguma forma, psíquica e espiritual, mas ela conta com artistas super interessantes e, sobretudo, Mavigné. A Mir Mavigné faz a diferença, me parece, no ateliê Diniz da Silveira, porque, com seu olhar de artista e não de arteterapeuta, e não de terapeuta ocupacional, ele realmente trabalha junto com o Emígio. E, enfim, o que o ateliê Diniz da Silveira produziu nessa época foi extraordinário. É um conjunto de obras extraordinário na produção brasileira. E Mário Pedrosa se interessa, como nós sabemos, por essa produção e ele percebe bem ali uma força expressiva, como ele dizia, que é essa presença, essa presença do sujeito, esse acontecimento. Um artista como Rafael, do Engenho de Dentro, mostra a Pedrosa que a expressão viria não da personalidade do artista, não da sua pessoa, mas de outra parte, de algum lugar, do outro, de alguma forma. Então, essa ideia, que antes dos surrealistas já vinha de Rambô, afirmando ainda em 1870 e poucos, eu é um outro, a figura de Rafael, os artistas loucos de Nise da Silveira, mostram à Pedrosa o que é essa alteridade e como ela é fundamental para a arte. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro para visitar um primo e fui bater na casa da Nise. Através de um vizinho, me levou na casa da Nise. E ele marcou para eu ir na casa da Nise. Ele não foi, eu fiquei lá perdido. E era um grupo de estudos na casa da Nise. E ele perguntou quem eu era, eu disse quem era, todo envergonhado, afundar na cadeira. E ela disse que você veio fazer aqui. Todo mundo estava estudando, era um grupo de estudos. Eu disse, eu vim estudar, né? Eu ia dizer o quê? Aí a Nise disse, abri o grupo de estudos assim, tem um pernambucano aqui que disse que estava doido para estudar. Ele vai apresentar os dois primeiros trabalhos do ano no grupo de estudos. Eu estava de passagem, numa cidade estranha, num grupo estranho, tendo que estudar assuntos estranhos, com uma senhora estranha mandando na minha vida. Aí resolvi. Entrei nessa, estudei. Eu apresentei e ela me chamou para trabalhar com ela. Muito instantaneamente. Chamou para trabalhar com ela. Eu disse que era impossível trabalhar porque eu não tinha a menor vocação para ser psiquiatra. muito menos para ser psicanalista, aquele negócio de inconsciente e tal. Ela disse, tome sua sensibilidade como instrumento de trabalho. Aí, como tomar sensibilidade como instrumento de trabalho? Essa era a grande tarefa que eu tinha, de construir uma maneira de trabalhar que fosse a partir da minha sensibilidade, que ela achava que era muito adequada para o contato com pessoas muito distantes desse mundo. E eu comecei a me fazer nisso. Eu não tinha uma teoria que me transcendesse. Eu tinha que fazer uma prática e uma teoria a partir do encontro. Nesse encontro, eu teria que ter toda a minha sensibilidade a favor. Você me deixar sentir pelo sofrimento do outro e criar uma resposta. Criar essa resposta é que foi a grande descoberta minha, que eu era capaz de criar resposta, de fazer proposta, capaz de ter um olhar acolhedor para essas pessoas, uma maneira de falar, uma maneira de criar com elas situações. E fui desenvolvendo isso, que eu chamo de uma psiquiatria poética. E fui agregando coisas, essa facilidade que eu tinha de fazer essas relações muito subjetivas com os clientes. Fui agregando coisas. Uma das coisas que eu agreguei com mais forte foi a obra da Lígia Crack. Eu agreguei a isso. Tem uma diferença de quem trabalha com Lígia Crack. Eu coloco a Lígia Crack na minha prática. Não entro na prática da Lígia Crack. Faço o inverso. Eu coloco a obra dela na minha prática. Ela é um instrumento, como eu uso também o cinema como instrumento, como eu uso diversos outros tipos de linguagem para eu fazer uma comunicação. E a gente fez o Espaço Aberto ao Tempo, no final da década de 80, no começo da década de 90, que significava uma não-instituição. As relações são muito afetivas, são muito frouxas, onde a gente experimenta. A gente não tem uma prática hegemônica, a gente experimenta diversas coisas. Tem diversos ateliês de arte, tem cinema, tem a dança, tem a música, grupo de espetáculos. A precariedade é muito grande, mas eu tenho uma coisa assim de que prefiro trabalhar com essa precariedade desde que me livre para trabalhar da maneira como eu quero. Não sei se sou artista ou terapeuta, eu não afirmo. Talvez essa não-afirmação tenha sido a melhor forma que eu ganhei de me aproximar das pessoas. Para que as ações de arte e cultura acontecessem, tivessem possibilidade de se desenvolver, houve um trabalho imenso, que eu chamo de cuidado com a instituição, que foi o trabalho mesmo de transformação dessa instituição, que era um grande asilo num lugar propício ao desenvolvimento das artes e da cultura. E isso levou muito tempo. Começou na década de 80, com vários trabalhadores. A gente formava um movimento de trabalhadores da saúde mental. E foi um movimento que reestruturou a instituição, com diminuição das internações, com a abertura de um ambulatório central, de serviços que pudessem responder mais humanitariamente à demanda. Todo esse movimento, toda essa energia, toda essa união que tinha levado a gente a já ter dado condições à instituição de poder... que as sementes da cultura já pudessem estar gerando frutos, foi aí que nasce, então, a ideia do Bloco Loucura Suburbana. Em 2001, ele nasce nesse momento de expansão mesmo dos serviços de saúde e também o momento da desinstitucionalização. Quer dizer, era uma coincidência, isso não foi planejado, mas era um momento em que se iniciava um movimento de desinternar, desinstitucionalizar as pessoas, um pensamento de preparar essas pessoas para irem morar nos bairros, para a gente ir desativando enfermarias e realmente começando o processo de fechamento do hospício, que é o objetivo da reforma psiquiátrica brasileira. Mas foi uma contingência, ou a gente navega em ideias que a gente, às vezes, não partilha, mas é como se a gente fosse tendo uma comunicação de alguma ordem, e o Bloco nasce disso. Foi algo a partir de ideias, e aí eu digo que esse trabalho também nos fez poder sonhar, que era uma coisa que a gente não fazia antes, a gente pôde sonhar. Antes a gente trabalhava arrumando, aí sim tinha projeto, tinha plano diretor, tinha meta, tinha objetivo, essa reestruturação. Isso é o outro grande barato desse projeto, porque foi um sonho compartilhado desde o início, desde o segundo dia da proposta, já veio gente compondo essa ideia. E só foi crescendo. Loucura Suburbana é um lugar que adere todo mundo. A pessoa que tem problema é a pessoa que não tem problema. Pode vir gente do bairro, misturar com o outro, para saber também. Foi bom o Loucura Suburbana misturar as pessoas que não são de dentro do hospital, fora do hospital, do bairro, para ver também como é que eram as pessoas aqui dentro, a convivência. E assim, era uma maneira também da gente ir lá para fora, não ficar o portão fechado, o portão abrir para estar as pessoas vindo para cá festejar junto com a gente. é aquilo que a gente é, entendeu? Porque eu digo que a gente é, não é questão de preconceito, é questão de saber como é que era conviver um com os outros. Mas conviver é sadiamente, né? Num clima de festa. Está todo mundo ali, você não sabe se é médico, se é paciente, se é gente do bairro, você está ali brincando junto com todo mundo. depois que o bloco começou a desfilar, começou a se mostrar mais, eu acho que as pessoas passaram a olhar a gente com outros olhos. Porque eu moro aqui do lado, eu via como eles, o relacionamento deles com a gente era diferente. O carinho só não é o bastante, o bastante é você dar uma chance para aquela pessoa, é abrir os horizontes dela, é abrir a porta dela, é ver ela com outro olhar. Uma chance é a luz, é a porta aberta, é o olhar de uma para a outra. E as pessoas perigosas não estão aqui dentro, estão lá fora. Isso é o loucura suburbano. É quebrando os preconceitos, quebrando a porta fechada. Em 2007, eu comecei a oferecer as aulas de música voluntárias lá no CAPES, onde são até hoje, no Clarice Lispector. e a ideia na época era, eu estava fazendo um curso de geografia, me formando em geografia, e o negócio que me chamava muita atenção é que grande parte das políticas públicas e da própria coisa do conceito do que era a reforma, a luta antimanicomial, passavam por muitos conceitos que a gente utiliza na geografia, como território, como fronteira, como lugar, espaço. Isso me chamava muita atenção porque era a parte da geografia que me atraía e um autor principalmente, que é o que eu me dediquei muito na época, que era o Milton Santos. E aí a gente montou um grupo de estudo no Clarice, onde a gente, eu trazia esses debates sobre o território, sobre lugar, sobre psicosfera, sobre trocentas coisas e as pessoas traziam os debates afins com a reforma. Então a gente ia vendo as coisas do Basaglia, do Rotelli, do Paulo Amarante, do Pedro Gabriel e outros pensadores, filósofos, a gente pegava o Gattari, Deleuze, pegava também as coisas da invenção do cotidiano e formulando coisas. Não era assim, uma coisa com uma, assim, que fosse a gente tivesse a meta de produzir um trabalho ou coisa do tipo. Mas a gente queria, assim, discutir isso, que a gente tinha, acho que não só na saúde mental, mas em diferentes áreas tem conceitos que eles viram uma espécie de entidade. Todo mundo sabe que ele existe, que ele é preciso, mas ele é preciso, no sentido de ser utilizado, mas ele não tem uma precisão, muitas vezes, para aquela pessoa que fala dele. E aí a gente discutia coisas do tipo assim, de repente a gente não precisa ter uma precisão segundo um autor, segundo uma prática, mas a gente precisa ter uma precisão nossa, a gente precisa ter para a gente o que é o nosso território, o que é o nosso lugar, como é que a gente age e é agido nesse processo. Todo o serviço, relação de serviço, e por que não a relação de consumo, ela pressupõe, assim, que na sua lei básica que você tem alguém que presta, alguém que recebe o serviço. E aí na minha cabeça era assim, a gente entendendo como o lugar, como uma categoria onde você vai lidar com o cotidiano, que você vai lidar com o afeto, que você vai lidar com o ordinário, como é que a gente produz coisas dentro do lugar para que você estabeleça outras funcionalidades, e aí outros ordinários, outros afetos, e aí me sacou essa coisa da oficina. A minha oficina funciona no mesmo lugar até hoje, que não é uma sala, é tipo uma antissala, uma recepção, que dá tanto para a rua quanto para dentro do CAPES, para os consultórios, para as dependências dele. Então desde quem passa na rua ouve um som e entra, a quem está lá fumando cigarro ouve música. A gente não está lá como médico e paciente, ou como, estou lá desde que eu não entrei, como vizinho. Acho que o grande lance assim, que dialoga muito com essa ideia do cuidado para mim aqui, é os tempos e os trânsitos. Porque eu acho que muito do eu estar aqui hoje, e da forma como eu estou, se dá por conta desses trânsitos, que num lugar que historicamente foi pensado para tirar gente do trânsito, mesmo dentro desse lugar foi se produzindo outros trânsitos e esses trânsitos num médio e longo tempo foram produzindo outras potências. nos quer celebrando a vida nos quer celebrando a vida sempre a renascer sempre a renascer A arte do manicômio vai romper com os valores instituídos do manicômio Ou ela vai reproduzir os valores instituídos do manicômio Que são os valores da hierarquia, da submissão, da dominação do outro Eu acredito que a arte está no centro dessa questão A arte como geração de imagem, a arte como experiência, como diz o John Dewey A arte, que a Anise também citava, a arte como viver A obra de arte é o viver e a relação Então se a gente vai fazer um debate sobre arte A Ligia Clark dizia que não há objeto de arte, há objeto de relação Então se nós estamos falando que a arte é relação Qual é a qualidade das relações que nós estamos desenvolvendo? São relações competitivas ou são relações cooperativas? São relações de destruição, de autodestruição Ou são relações de desenvolvimento, de autoproteção? A trajetória do nosso trabalho começa em 2009, dentro da prefeitura E eu vou hoje em de dentro, porque uma pessoa, Cláudia Nastari Falou, vá conhecer a doutora Anise da Silveira Porque a doutora Anise vai mudar a sua cabeça Vai mudar o que você pensa Aí eu falei, eu vou lá, e fui para o Museu do Inconsciente E aí, nós fundamos a Universidade Popular de Arte e Ciência Que o Lula Melo me disse que era uma coisa que a doutora Anise falava Que é necessário uma universidade popular Uma universidade sem portas, uma universidade que não seleciona Então isso para mim foi confirmatório Nós fundamos essa universidade em 2010 Realizamos congressos, eventos E em 2012 nós decidimos ocupar o Instituto Municipal Anise da Silveira Com essa ideia da Universidade Popular de Arte e Ciência Aí nasceu o Hotel da Loucura Nós fizemos um espetáculo, que foi o Alto da Paixão da doutora Anise da Silveira Que foi um grande espetáculo, com mais de 50 atores Muitos pacientes que começaram ali a fazer teatro Ali nesse processo, que durou 23 dias Nós fizemos então a escolha de tornar o Hotel da Loucura a sede da Universidade Popular de Arte e Ciência E dali só cresceu, a coisa só cresceu, só deu certo Porque é um movimento colaborativo, trabalha sem dinheiro É pelo método, né? A gente tem uma questão de método muito importante De mapear métodos e trazer pessoas que tenham experiências bem-sucedidas É o trabalho de afeto catalisador Que quer dizer um trabalho cooperativo Um trabalho não competitivo Onde você acolhe a expressão espontânea das pessoas Onde você trabalha com improviso, né? E deixa a natureza organizar o trabalho Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar uma grande bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força E no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você O norte comum Ele é como se fosse uma geografia da amizade Tem experiências Aproximam pessoas de diversas classes sociais De diversos espaços da cidade De todos os cantos Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte E de um outro pensar De fazer política Fazer política na vida Na forma de vida Na forma de você se relacionar E trabalhar com as pessoas Tipo assim, não adianta ler sobre ética espinosa Tipo, é lá Tipo, vamos viver a coisa Então, acho que a gente já faz parte também De uma galera que vai se juntando com outras Que vai estar meio que sacando os movimentos De diversas formas de experimentar isso De trazer isso pra dentro do trabalho Seja pelo desenho, pelo design Pelo cinema, pela música Pela culinária Sabe? A gente entender também que o nosso trabalho Estava dentro do campo de saúde Que cultura é a saúde Uma parada que me pega bastante Sobre essa coisa do trabalho do hotel É tipo, a certa aproximação De lutas, né E de como é que são os processos de exclusão Porque, ah, tipo Ah, você tem um processo de exclusão Por ser negro Tem um processo de exclusão por ser mulher Processo de exclusão E sabe? Isso é, tipo assim Isso é a parada do Tipo, sei lá Da loucura E do surto É uma parada que é absolutamente próxima Até nas coisas pequenas Nas condições precárias de vida E emocionais E sem assistência Foi a nossa grande universidade Foi onde a gente viu reverberar no corpo Sendo afetado de uma pessoa mesmo Dela voltar a falar Dela voltar a se abrir A sorrir E aí a se movimentar melhor É bravo, meu amigo 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 Que por realmente a amizade Faz a gente engajar Numa luta, né Que é luta, mas É luta da forma metafórica Eu não me engajaria Na questão da saúde mental Se eu não tivesse feito anteriormente A amizade lá com a Miriam E com o Perezinho Com o Reginaldo Com a Luciene Realmente tá Tipo, entender que a gente tá Que a gente tá Talvez na mesma vida Não é? Saca? Lá no hotel A gente também aprendeu muito Isso assim Tipo, na pele Tipo, é uma relação de afeto Toca, te toca Toca todo mundo Sua expressão é a cura Da sociedade A cura dos nossos traumas Você exprimir os seus traumas É você tirar esse peso Você se abrir E tirar esse peso das costas Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida todo com você Só se for agora Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero... Segura a marimba A vida boa Com você Essa instituição já passou por muita história E a gente teve momentos aqui De realmente não ter uma rede interna De muita gente Estar fazendo o seu trabalho Meio isolado em suas unidades Mas já passou por momentos também muito ricos De constituição dessa rede No entanto Seja de uma forma Seja por outra Existe aqui Verdadeiros mestres espalhados E saberes Que vão Fazendo com que a gente conviva Você falou da convivência E se inspire E cada um Vai pegando emprestado Essa inspiração Esse método de trabalho Essa nova visão Sobre a loucura Sobre o paciente Eu tenho certeza que As iniciativas culturais Elas sim São as iniciativas Que permitem Esse convívio De uma forma Muito natural Porque essa troca Através da arte Essa identificação Que todo mundo Que tem Que lida com arte E com expressão Natural É uma identificação natural Então Enquanto lá Em Gênes de Dentro Havia um clima Que trazia o doente Para o convívio E tal Lá Na colônia Era aquele ambiente Terrível Apesar de que O ambiente em si Que era uma antiga fazenda Era até muito agradável Está entendendo Porque tem armas Tem aquelas coisas todas E muito espaço Está entendendo Mas geralmente Ficavam mesmo Era dentro Inclusive o bispo O espaço que ele ocupou Era a prisão Da colônia Porque eles tinham Antigamente O tratamento Era na base Não só de remédios pesados Mas também De punições Palmatório E tal E tal E o bispo Ele virou uma espécie De xamã E tal Porque ele era Uma personalidade fortíssima Era uma figura Impressionava muito O espaço dele Ali era um Era uma cela maior Lá no fundo E mais dez celas Pequenas menores Eram onze ou doze Uma coisa assim E tal E ele num certo momento Ele tinha a chave Inclusive Só entrava lá Que ele deixava Inclusive os médicos Está entendendo E ele dizia Ele ironizava muito Os médicos Loucos são eles Eu não A gente está aqui na colônia Juliano Moreira Que é uma instituição Hoje chama IMA Juliano Moreira É uma instituição Que tem noventa anos Ela começa em vinte e quatro Que era um projeto Muito inovador Que era para poder fazer Uma reabilitação De pacientes Crônicos Pelo trabalho Se acreditava na época Que fruto do avanço Urbano Seria uma das razões Para a piora Do estado mental Então as colônias agrícolas Eram uma possibilidade De recuperação Dos pacientes Só que rapidamente Ela perde Esse seu caráter De inovador De reabilitação Para virar um depósito De gente Então isso vai Num crescente Ela chegou aqui No seu auge Até mais de cinco mil Pessoas internadas Aqui E dentro do cenário Dos hospícios cariocas Parar na colônia Juliano Moreira Era sinônimo De fim de linha Tanto para o paciente Que vinha fazer isso Quanto o próprio funcionário Que se acabava na colônia Era fim de carreira Porque queriam se livrar Enfim Então É um lugar Que era muito marcado Com esse estigma O Museu Bispo do Rosário Vai surgir Nos anos 80 Uma tentativa De aproximação Também dos artistas Para que eles pudessem Desmistificar um pouco Esse temor Da loucura Para que a sociedade Pudesse de alguma maneira Entender melhor isso E fazer uma certa aproximação E dentro desse contexto Surge o museu Não como Ainda como Bispo do Rosário Mas o Museu Nise da Silveira Por homenagear a Nise da Silveira E aí depois Ao longo do tempo Se descobre É nos anos 80 mesmo Que também se descobre O trabalho E a potência De Bispo do Rosário Que foi um interno Que viveu cerca de 50 anos Aqui dentro da colônia E que ele era visto Aqui pela comunidade Como algo exótico Mas isso desperta curiosidades E se descobre O grande O grande talento E a grande riqueza Da obra De Bispo do Rosário Na colônia Eu participei De várias frentes De trabalho Primeiro Num centro Que é ligado A trabalho protegido Os pacientes Moravam nessa unidade Produziam Sapatos Colchões Móveis E tal Mas E aí conheci O Bispo do Rosário Que morava Numa outra unidade Que era o Núcleo Ulisses Viana E claro Na hora Eu pedi pra sair Eu coordenava Inclusive As oficinas De trabalho protegido E eu pedi pra sair Pra ir Pro Núcleo Ulisses Viana Que era um lugar Que tinha Assim Era um lugar Muito híbrido De experiências Tinha um Bispo Lá dentro Com toda uma produção Que de cara A gente percebia Ser urgente Que chamássemos Artistas plásticos Gente da arte contemporânea Que pudesse dar Uma outra leitura Emprestar uma outra leitura Aquela obra Que não aquela Que nossos parcos Recursos científicos Possibilitavam Porque tem sempre Essa Tendência A uma leitura Patologizante De identificação De Sei lá Sintomas E Então Ali também Já participando Desse movimento social A gente entendia Que o principal Uma das Coisas mais importantes A serem feitas Seria trazer Outros atores Outros atores sociais Para dialogarem Com aquela Realidade Por conta De que também Entendíamos Que A nossa produção A nossa formação E o nosso Mandato social Vamos dizer assim Quanto trabalhadores Da saúde mental Da saúde mental Ela Na prática Foi responsável Gerou um modo De exclusão Bastante importante Porque a ciência Dialoga com o senso comum Então ficou combinado Então ficou combinado Que loucura É assunto de especialista E não é por acaso Que aquela máxima Lugar de maluca No hospício Se perpetuou Eu escutei isso Em novela Da Globo Em todos os lugares Tinha essa máxima Que ecoava Então a primeira Desconstrução A ser feita Seria uma Desconstrução Da ordem Da desinstitucionalização Que é um conceito Que a saúde mental Utiliza muito E que é muito Confundido Com deshospitalização Mas não se trata Disso Tão somente Se trata de você Ir problematizando E desconstruindo Os seus saberes Os seus fazeres E reinventando O seu papel social Então Nesse sentido Eu posso dizer Que o bispo Atendeu muito mais A mim Do que eu A ele Porque A nossa perspectiva Era estar ao lado Pois a Estela Ela se recusava Ou não sentia Nenhum Uma atração especial Em trabalhar Com nenhuma atividade Plástica Mas ela aparecia Com frequência Para conversar E a aparição dela Era sempre De uma soberania enorme Ela chegava Envolta Num cobertor Às vezes Com a cara Pintada de branco E tal E falava sempre Alguma frase Que impactava O dia inteiro Assim A gente ficava Impregnado Daquilo Segunda Terça Quarta Quinta Feja Sábado Tomingo 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 Afetiva Então Esse cuidado Do qual Você fala Era para nós Um processo Não sei Inconsciente Assim Nós não estávamos Pensando Estamos cuidando Ou estamos sendo Cuidados Eu tenho Dois relatos Em relação ao cuidado De lá para cá Que um Era com a própria Estela Que algumas vezes Me pegava no colo E ela me suspendia Pelas pernas E eu ficava Muito alta Porque ela já era Uma pessoa altíssima E ela caminhava Comigo pelo galpão Como quase um soldado Carregando Aquela E às vezes parava E me perguntava Está gostando? E eu respondia Sim, estou E ela continuava Aquela caminhada E outro relato Nesse sentido Assim Que também me marcou Muito Foi com uma outra paciente A Nancy Que todas as vezes Que me via Me chamava De minha filha Falava pouquíssimo Tinha uma dificuldade Muito grande De comunicação Mas se afeiçoou Demais a mim Talvez por ter pedido Perdido Alguma filha Alguma situação Que eu ignoro E uma vez Nós fizemos Uma festa E levamos Alguns músicos Para tocar E cantar E nesse momento Eu nasci Ressurgiu Ela começou a cantar Músicas Que me pareciam Coisas De origem afro Talvez Uma coisa De família Que ela Relembrasse Dos avós Escravos Músicas Incríveis E dançava Também E nesse momento Ela tirou O seio De dentro Da roupa Espremeu O seio E me deu Um banho De leite Então É assim Uma experiência Inenarrável Eu posso Relatar Ela aqui Mas eu não sei Nem falar muito Dessa sensação Que era algo Entre um terror E um facinho Assim Que naquele momento Eu me lembro Que eu dei um grito E depois Eu comecei a rir Fiquei feliz Mas eu não sabia Nem o que eu estava sentindo Era muito difícil Nomear aquilo Uma experiência Muito sem precedentes Para mim E eu acho Que só muito depois Assim Coisas como essa Reapareciam Sabe Na minha memória Assim E Às vezes Numa situação Completamente Diferente Daquela Aquela sensação Retorna Acho que ainda Ainda estou aqui E provavelmente Vou viver isso Para o resto da vida E eu acho Que nesse aspecto Eu estava sendo cuidada Mais do que eu estava cuidando Tem até no texto Da Estela Uma coisa Onde ela menciona Que quando ela Queria Se tinha fome Davam comida Quando tinham sede Davam De beber Quando ela estava cansada Deixavam ela descansar E parecia que ela estava Cansada Daquele cuidado Ela queria essa liberdade Ela queria esse espaço Da busca Talvez dela própria Em relação À vida Ao mundo Eu só consigo cuidar Na medida em que Eu também sou cuidada E a obra do Bispo Cuida muito de mim Ela 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 me devolve Esse desejo Da criação Essa afirmação De que Nós podemos ser Esse sujeito integral Não importa O lugar que nós estejamos Assim As circunstâncias De vida Que se apresentem O Bispo Ele viveu Uma boa parte Da vida dele Numa cela pequenininha Que talvez Poucos de nós Conseguiriam sobreviver Mas ele resistiu Ele Recebeu um cuidado E ele cuidou De ele mesmo E ele cuidou Disso que era A obra dele Que era a criação dele Que era a escrita dele No mundo O Bispo Tinha contra ele Um espaço Absolutamente Autoritário Aterrorizante Está entendendo E ele se impôs Nesse ambiente Eu chego até a pensar Que num certo momento Não foi a loucura Que tomou conta dele Ele que passou A tomar conta Da coluna Ele passou a usar Não só a cadeia Como um espaço Privilegiado dele Mas ele tomou Toda a área Digamos assim Da coluna Como uma área De trabalho Está entendendo Porque uma parte Grande das coisas Que ele recolhia Ele recolhia ali Desde o começo O meu interesse Era a possibilidade Desse trabalho Extravasar esses muros Dessas instituições Para mim sempre A arte É que é o O interessante É o É o meio de De troca O lugar de troca O Cláudio tem uma produção Musical, poética Também Que a gente está descobrindo Agora cada vez mais Estamos gravando Essas músicas Sou compositor Com esses olhos Tão lindo Que você tem Leva seu corpo Por esse caminho Céu todo estrelado Jardim Vem ver pros gostar Tute gabriova Do campo Prato Uma cascavel E uma uruto Dourada Tá a chave da pampa Aqui neste mundo Só existe dois caminhos Quem comanda Quem comanda um É o Homem Vermelhinho Que nasce pelo Encruzamento Desse mundo Ele anda com um carro preto Serena Entre seus faróis Apagado O chão A chão Brusa de lã Tu cadirão, com esses olhos tão lindos que você tem Leva seu corpo por esse caminho, céu tudo estrelado Já digo em flutuão Se essa troca acontece é por causa da arte Essa troca que se faz através de um olhar, de uma atenção a uma determinada produção Porque me parece que isso é um fermento mesmo para a produção É muito legal essa experiência de residência, de um compromisso, de um acompanhamento continuado Durante algum tempo e aí eu fico pensando também como dar continuidade a esse tipo de trabalho Porque possibilita justamente esse olhar contínuo Todo dia tem uma nova amarração das peças Algumas vão lá para fora O Clóvis leva elas para tomar sol Trabalha lá, trabalha aqui dentro De segunda a sexta-feira Eu venho para cá fazer um trabalho Que muitas pessoas não enxergam Que o trabalho ele abre um portal Ele traz uma tranquilidade para mim Ele traz um modo de viver Uma razão de viver Eu gosto de sentir o cheiro da tinta Aquela coisa nova, a experiência nova As amizades A tinta assim como ela sendo usada Você consegue entender como reage a luz A temperatura Tudo isso, a ciência É uma terapia completa Aí eu comecei a fazer o carro do BOPE Depois do BOPE é avião Depois do avião é helicópter Depois do helicópter é SAMU Depois do SAMU é cemitério Mas eu nunca gostei de ficar parado Então acho que eu nunca gostei de ficar parado Porque a pessoa parada, o que conta? Vai enferrujar rapidinho Já viu o prego quando a gente compra, deixa no tempo No tempo de chuva, na chuva, no sol, no calor Pode ser em qualquer lugar Lá de fora, ele é novo Com o tempo ele vai enferrujando É a mesma coisa da gente também A gente não viemos para viver Para toda a vida Tem a data de nascer e a data de morrer Vou dar um pulo para frente Para ver o que seria da minha vida O que seria da minha vida E daí para cá todo mundo foi gostando de mim Gostando sim Não é para o interesse de mim O interesse da obra nem é o que eu faço Porque as obras que eu faço Show de bola A partir da prática artística Ela abre um campo de possibilidades Então mesmo que aquilo possa fechar de novo Há uma possibilidade de rememorar aquilo Seja pelo próprio usuário de saúde mental Seja pelo próprio profissional de saúde O cuidador que vai poder de alguma maneira Poder perceber que então Ele tem novos elementos Para desenvolver aquela ação de cuidado Então quando de repente É como se abrissem novos caminhos Não que o cuidador vá desenvolver Uma prática artística Mas pode inclusive abrir para isso É preciso ter uma abertura Ter um olhar para aquilo Então a arte vem para desarrumar Aquilo que parecia estar um pouco arrumado Está tudo muito ok Estamos seguindo uma rotina Está tudo certinho Mas você não viu aquilo ali Que era incrível Tudo desenhado e pintado nas paredes Nós tivemos um residente lá no Museu Bispo Rosário Um artista lá de São Paulo O Dudu Quintanilha E eu fiz uma provocação para ele De ele fazer uma residência Não nos modos como tem acontecido As nossas últimas residências ali As pessoas ficarem hospedadas Seria isso No polo Eu provoquei ele e ele aceitou E ele foi internado de fato No Hospital Manfredini Ele ficou 15 dias ali O Dudu não sabe muito bem o que ia acontecer Eu acho que não dá para você prever isso E aí houve uma Ele falou que estava chegando Que ele ia ter provocado Que ele deveria entrar só com a roupa do corpo E os livros que ele estava carregando E dentro desse livro Tinha um que chamou a atenção Que é a Sociedade do Cansaço E eu li esse livro E é um livro que fala de duas sociedades Uma sociedade do século XX Uma sociedade do século XXI Vamos fazer uma separação Mais ou menos assim A sociedade do século XX Seria a sociedade do controle E a sociedade do século XXI Seria a sociedade do desempenho A sociedade do controle Era aquela dos presídios Dos hospícios Dos muros Das cidades muradas Mas o que é a sociedade hoje Contemporânea Essa sociedade do desempenho A prisão dela é justamente essa É a prisão pelo trabalho Pelo desempenho Pela eficiência que ela busca Vou usar uma palavra entre aspas Insanamente A questão do cuidado é uma questão do dia a dia da vida Não é uma questão de estar ou não no trabalho É uma questão de estar na vida Quer dizer, na relação Nessa disponibilidade De estar com o outro Na medida que eu sou disponível A escutar o outro A ver o outro A perceber no outro Questões Que muitas vezes O meu preconceito A minha Rotina maluca A minha rotina corrida Do senhor da cidade grande Vai me fazendo Cada vez mais Ficar embotado E rotulando E botando nas caixinhas O cuidado Ele passa a ser um exercício Para não cair nesse mecanismo De rótulo E de enquadramento O desafio Do cuidado Pela delicadeza Pela diversidade De materiais Por tudo o que implica Toda a história É um caminho É um caminho de amor É um caminho De querer estar aqui Para cuidar Cuidar Só com cinco sentidos É muito difícil Com a visão Com o tato Com a audição Com o olhar Isso é muito difícil E a arte trouxe para a gente Uma questão Que amplia isso Ela traz para a gente Que não basta olhar Não basta você ver Você precisa ter um olhar Sensível para aquilo Um momento muito importante Para mim Foi o trabalho Uma fotógrafa Que fotografou As mulheres Do núcleo Teixeira Brandão Como se estivessem desfilando No mesmo espaço Em que elas convivem Só que um tapete vermelho Um pequeno pedaço de pano Enrolado em cada uma Que enrolasse Da maneira como elas queriam fazer O pescoço Ou na cabeça E que elas simplesmente Andassem nessa passarela vermelha E começaram a ser fotografadas Então assim O resultado dessas fotografias Foi tão surpreendente para todos Porque na verdade O que se revelou na fotografia Não foram doentes Não foram pacientes Não foi transtorno mental Não foi sofrimento mental E sofrimento psíquico Foram mulheres Pintadas Maquiadas No espelho Com batom Com panos Com tecidos Vivas Então assim Isso só foi possível Através da arte Primeiro que o Museu Bispo Rosário Carrega no nome dele Arte Contemporânea Museu Bispo Rosário Arte Contemporânea O que seria isso Na verdade Museu Bispo Rosário Arte Contemporânea Ali naquele contexto Da Colônia Juliano Moreira Ou no novo bairro Colônia Na Taquara Bem nos fins do Rio de Janeiro Onde a cidade de fato termina Com a função da arte Nesse contexto Eu acho interessante Quando você fala De uma horizontalidade Onde o artista Não seja um pilar Que a arte não seja desenvolvida Ou feita Ou pensada Ou realizada Verticalmente Eu acho interessante isso Porque os artistas Quando vão fazer a residência Eles vêm com um planejamento É muito engraçado isso O que eu quero fazer Mas o lugar não permite O lugar é instável É um lugar propício Portanto para a arte Porque ele provoca Ele desestabiliza E aí o trabalho Dos seus residentes Tem sido outro Que surpreende eles justamente Então isso é muito bonito O que a gente tem recebido De retorno deles Porque eu acho que é isso É porque ali a arte tem que ser pensada Feita na horizontalidade O cuidado se dá Como um encontro ético Vamos dizer Ético porque justamente Se propõe a sustentar A possibilidade de emergência Da fala de alguém Da sua presença no mundo Para mim Essa reflexão é Ao mesmo tempo clínica E diz respeito Principalmente A uma linhagem psicanalítica De cuidado terapêutico Mas ela também Diz respeito Ao que se passa na arte Eu acho que A centelha que a arte abre De questionamento radical Da realidade E de construção De um entre De um comum Entre nós Inclusive entre nós Que estamos fora Do mundo da saúde mental E aqueles que estão dentro De alguma maneira Esse entre Cabe a nós Recolocar hoje a questão Como construí-lo A cada momento E numa perspectiva mais ampla De uma perspectiva mais ampla Uma imagem que eu Resolvi adotar Foi a imagem do Caetano Veloso Na música Estrangeiro Na introdução da música Uma parte Está falando da Baía de Guanabara E eu Menos a conhecer A mais a amara Sou cego de tanto vê-la De tanto tê-la Estrela O que é uma coisa bela E aí eu resolvi pegar Essa parte da música Acho que ela estava me convocando A pensar Será que a gente consegue Na relação do cuidado Com o outro É olhar e perceber Na repetição A diferença Não só no espaço Do meu campo De pesquisa Mas na relação Do cuidado com o outro E aí eu podia Por exemplo O Manuel de Barros Fala isso também Repetir, repetir Até ficar diferente Repetir é dom de estilo Museu via de mão dupla Nia Maia social Molecada permeando Novo espaço cultural Surgia Maquin Palácio Arte Ação Ambiental Arquiteto desenhou Um projeto especial Hoje somos plataforma Urbana digital Trabalhando o bem comum Em vários segmentos Inclusão sócio-visital Visando empoderamento Favela vive E grita Uma vez no mês Evento Maquin Uon Concedendo voz e vez Públicos no plural Deu seu recado A sociedade Tornando acesso Acessível Incessível Acessibilidade Pra sempre Pois chegou a nossa hora Remix de ideia Tudo junto Mesmo tempo E agora Unir mais no morro É benção turística Bandas talentosas Oportunidade Residência Artística São que a bala Além de quatro paredes Conexão afetiva Aspetiva Tecer no rede Propiciar um espaço De convivência Tecnologia Linguagens E vivência Fusão Entre o suporte Adaptável A fluência Do digital É o analógico Na mesma experiência O mundo é um povo Que te abraça Com vários tentáculos Abrir a mente E a cortina É hora do espetáculo Original é o que cria Tudo se copia São inovações Que vão além Da tecnologia Melhora a performance Aprimoramento E alto nível Evidenciando Que outrora Era quase invisível Teclado, guitarra Batera Melhorando a qualidade Voz, baixo, abraço Abraço necessário Pra abraçar a cidade Musicalizar Bora sonorizar Experimentar Novas formas De criar Compô e cantar Festival de banda Culminância de excelência Teoria musical Crescimento e evidência Buscar o seu espaço No mercado Fazer inserção Pra muitos ganha pão Interação Ou socialização Fazer história Trilha sonora Maquinho on Maquinho on Onde quer que você esteja Onde quer que vá Vou mais alto A arte me leva Só pra te encontrar Se é pra te encantar Em qualquer rima Fina e imersa Do físico Pro virtual E vice-versa Não há barreira Entre a arte e a vida Entre nós o mundo O futuro é o ponto de partida Confia em mim Oi futuro E não será à toa Vamos potencializar Conexões Que funcionam pessoas Cuidar está ligado A uma condição Muito importante Que se contrapõe Ao monumento MAC Ao turismo MAC As visitações Dos museus Tudo isso O cuidar Então surge Nessa relação Desacelerada De produção E construção De vínculos O primeiro projeto Que isso fica claro É o projeto Arte e ação ambiental Que a gente começou A fecundar Esse projeto Em 98 E 99 A gente começa No Morro do Palácio Vai se aproximar De um projeto Um programa De saúde pública Da cidade de Niterói Que venha A partir de uma metodologia De Cuba Que é ligada Ao programa Médicos de Família E que se estabelece Nas diferentes comunidades Como módulos Médicos de Família E que chama atenção É a relação De uma saúde preventiva E que eles Colocavam saúde E uma filosofia Anti-hospitalar Nesse vínculo preventivo O anti-hospitalar Era substituído Ou deslocado Para um trabalho De acompanhamento Um trabalho De residência E uma residência Participativa Da comunidade Nesse sentido A gente se aproximou O Arte e ação ambiental Se aproximou Dessa proposta Então um paralelo Ao programa Médicos de Família Estaríamos conduzindo Uma prática De construção coletiva De vínculos Com artistas Engajados Educadores Engajados E a questão ambiental Mais uma vez Sendo redefinida Como práticas Digamos assim De um pensar coletivo De um pensar Além do individualismo Pensar Nesses espaços Na ecologia No meio ambiente Mas também Nas condutas de afeto E uma produção artística Ligada a isso Então é a primeira fonte De inspiração Digamos Também institucional Da cidade Vai levar o museu Poder orientar Uma perspectiva De museu A sua Digamos assim Que seria Um anti-museu Então o próprio Digamos assim Curadoria E um pensamento Político-curatorial Seria político-pedagógico Também No sentido De produzir agenciamentos Veio um projeto Chamado Farmácia Baldia Junto com Carlos Vergara O artista Que estava Expondo nessa época Lá no MAC E Junto com Médico de família Tinha uma ideia Do que? Fazer um chá Das cinco Onde o pessoal Conversava Passava receita Tínhamos algumas Ideias De locais Da comunidade Que poderia utilizar Como Uma farmácia Natural E eu fui Prestando muita atenção Nesse Nesse tipo de coisa Porque Hoje em dia Remédio é caro Pra caramba E Nós Tendo Aquilo Tudo Que tem dentro De uma farmácia No nosso quintal Seria mais fácil É só cuidar Talvez a grande Questão Dessa nova Forma De entender Saúde E Seja a questão Da proximidade E o médico de família Quando ele Traz Esse fato Assim Sutil Nós Temos Que entender Aonde estamos E nós Temos que Conviver E trocar Essas experiências Nós não podemos Chegar aqui Com uma Proposta fechada Que Sabemos tudo E que podemos Resolver tudo Isso não Funciona E a gente Radicalizou Em Quebrar Esse paradigma Porque nós Não começamos Esse trabalho Atendendo Fazendo a clínica Propriamente dita Nós Começamos Fazendo O reconhecimento Da população O cuidado O cuidado Em saúde Ele se Produz Sempre A partir Do encontro Entre as Pessoas É o encontro Ele é a base Da possibilidade Do ato De cuidar E é nesse momento Que se manifesta Subjetividade E que é A expressão Dos afetos Que nós temos Da forma Como nós Nos guiamos No mundo Como significamos O usuário Como significamos O cuidado Tudo isso Vai mediar Esse encontro E esse encontro Ele é capaz De produzir No outro Alegria Ou tristeza Ou seja Se é um encontro Que traz benefício Satisfação É um encontro Que vai produzir Alegria No outro E portanto Vai aumentar A sua potência De agir No mundo Se é um encontro Que traz Não é satisfatório Ele vai Produzir tristeza No outro Vai reduzir A sua capacidade De agir No mundo Portanto Esse aumento Ou redução Da capacidade De agir Que aumenta Ou redução Da capacidade Da potência Vital de cada um Ele é fundamental Porque vai definir O grau De autocuidado O grau De cuidado De si mesmo A força Que a pessoa Tem de cuidar De si Cuidado Para mim É essa coisa Da escuta Total Estou completamente Entregue Foucault Fala de A boa escuta Pressupõe até Sua postura física Cuidar Estar atento Não posso Te escutar Falando no telefone Não posso escutar Prescrevendo Num papel Estou atento A você Prestando atenção Na sua história Entendi que Eu passo a cuidar Aquilo que eu me sinto Pertencente Eu cuido Daquilo a qual Eu me sinto parte Quanto mais eu me sinto parte Eu me sinto inserido Naquele contexto Naquela situação A partir dali Eu vou demonstrando Meu cuidado Então eu entendi Que eu cuido Do Maquinho A partir do momento Que eu me identifico Com ele E a partir do momento Que eu me identifico Como parte dele Ele parte de mim Eu cuido das pessoas A partir do momento Que eu me identifico Com elas Eu cuido da minha comunidade Eu cuido da minha vida Eu cuido da minha família A partir desse ponto de vista E hoje Esse prédio Ele tem toda uma história Ele tem toda uma trajetória Que entrelaçou Vários artistas Várias ações E diversos cuidados E cuidados diferentes O Maquinho Ele pega o Arte Ação Ambiental Que é um projeto Que vem desde 1999 Na comunidade do Morro do Palácio Um projeto que vai Ter ali os seus risomas Ou dentro dessa teia Ele ao longo do tempo Ele vai conseguir contemplar A área de cidadania A área de educação Ele vai pegar os pontos artísticos Ele vai ter uma oficina De jogos neoconcretos Depois ele vai ter Um segundo momento Como plataforma urbana digital Na qual todos os outros saberes Desde um papel reciclado artesanal Vai fazer outras culminâncias O Maquinho hoje Ele aponta para o futuro Sem esquecer do seu passado Ele não esquece as suas raízes Então cuidar também é isso Essa curadoria Esse cuidar É também não esquecer As suas origens O Maquinho hoje Ele prima por uma questão De diversidade musical Diversidade cultural E tudo isso Vai ser Apontar Para novos agentes Ou seja Aqueles meninos Que começaram No Arte de Ação Ambiental Hoje se tornaram Agentes multiplicadores Desse ação Agentes multiplicadores Desse cuidado E a ideia é que hoje Nós possamos formar Novos agentes multiplicadores De cuidado A gente tem uma Lá aqui no Médico de Família Do Palácio Uma interação bacana Com o pessoal do Maquinho A gente já fez Algumas atividades aqui Eu lembro que Eu participei De uma atividade Que a gente organizou Junto com o pessoal daqui Uma Foi até no Dia Internacional da Mulher Uma discussão Sobre machismo Que não é uma discussão Fácil de ser feita A gente ainda vive Numa sociedade Super machista Que a gente Tem que acordar Todo dia Olhar no espelho E dizer Hoje eu não vou ser Machista Nem racista Nem homofóbico Então Fazer essa discussão Ainda não é Tranquilo E aí a gente pensar isso Como que a gente pode Promover atividades Terapêuticas Através da arte Os trabalhadores Aqui do Maquinho Podem ajudar Muito a gente A partir dessa experiência Eu acredito Que muitos processos De saúde Podem ser resolvidos Com a arte Na verdade Não só com a arte Nessa união Entre a saúde E a arte A gente pode caminhar Para um Para um processo De promoção De prevenção Da saúde Através da arte Eu acho que Esse é um caminho Que se a gente conseguir De fato Materializar Eu acho que ele pode Ter muitos saudos Positivos Assim Recentemente Nós tivemos Mais um Um projeto Em colaboração Que foi chamado Baía de Guanabara Águas e vidas Escondidas Mais uma exposição Que ela procurava Resgatar A origem Do arte Ação ambiental No sentido De irradiar Ações Para diferentes Comunidades Onde Essas comunidades Teriam vidas invisíveis Águas invisíveis Águas escondidas E pessoas E pessoas Também Então Dentro desse processo Tivemos uma colaboração Com Nuno Sacramento Uma escola De oficina De escultura Escocesa Que através De dois anos De trocas E configurações Fizemos A intervenção E ocupação Digamos Uma instalação Aqui Que a mesa Baldia Mais uma vez O conceito Do baldio E do comum Daquilo Que não é institucionalizado Volta à tona E vem para dentro Da exposição Mas o que está exposto Está ligado A uma intervenção E processo De afetos De comprometimentos Em diferentes comunidades A partir Da partilha De talentos A ideia De uma escultura social Que é coletiva Que tem Uma troca De diversos saberes Seja o seu Hernandes Com as cadeiras O observatório De favela Fazendo mesa Com os jovens Da maré As cerâmicas Com ateliê Da Nina Aqui pertinho De casa Aqui do museu E aí você tem Uma conjugação De receitas Que vai gerar Um banquete E esse banquete É uma escultura Coletiva Resta Para a instituição Uma pergunta O que significa Expor Essa é uma pergunta Que atravessa O tempo todo A institucionalidade A curadoria E o contemporâneo Num museu Como esse Ou em qualquer museu Como o museu De arte contemporânea Vai contemplar Práticas experimentais De construção coletiva Práticas que não estão Centradas na produção De um objeto Mas sim De cuidados E processos Da construção De sujeitos E subjetividades Através de relações A gente tem um evento Chamado Maquinho On Que surgiu Na demanda De uma inclusão Digital Inclusão social De divulgar A cultura A arte E também Divulgar os artistas Que utilizam Nosso espaço E dentro disso tudo A gente vem Com cuidado Cuidado Que a gente tem Com a arte Do artista Que vem Propor Com as músicas Cuidado Com como ele vai Propagar A sua arte A sua música Num espaço Aberto Aí Vou explicar um pouco O que é o Maquinho On O Maquinho On Surgiu Com a demanda Dos artistas Querem espaço Para se apresentar E não ter esse espaço Na cidade de Niterói Porque é Todo mundo sabe Que a cena da cultura Aqui é bem difícil De se viver Acho que no Brasil todo Aí Surgindo essa demanda A gente desceu Com o estúdio Uma sexta-feira Depois do expediente E conseguimos Começamos a A fazer esses shows Esses ensaios coletivos Esses ensaios abertos Que proporcionou Hoje virar um evento Chamado Maquinho On Que acontece uma vez Um mês Que a ideia Os artistas Venham se agregando Mostrem sua arte Para quem dá voz A quem não tem voz Qualquer um pode chegar ali Falar alguma coisa E nisso Eu vejo O cuidado Que a gente Aqui do Maquinho Do estúdio Então tem Por essa arte Por esses artistas Que é bastante interessante Da forma que a gente Resolveu A colher A proporcionar Essa demanda Esse movimento Cultural Que agora Hoje está acontecendo Eu entendo Eu entendo isso Como um cuidado Um cuidado A cultura Um cuidado A arte Um cuidado A produção Florianográfica De cada artista E eu acho Isso muito interessante É, eu acho Que é isso Né, cara Eu não tenho mais O que falar Sobre Acho importante Tentar exemplificar Um pouco O que eu entendo Curatorialmente Institucionalmente Da ideia De cuidado Como método Que é uma ideia Muito abstrata E ao mesmo tempo Uma ideia Tão potente Que De certa maneira É capaz De resumir O que tem sido Feito aqui Por nós Não só pela equipe Mas por todas As pessoas Que têm participado Dessa aventura Que é a reconstrução A recolocação Do Centro Municipal De Arte Helio Oiticica Dentro da produção Cultural Dentro da produção Da própria cidade Do Rio de Janeiro Da produção Da cidade em si E esse esforço Que nós temos chamado Do grupo Arte Cuidado Que tem essa ideia De cuidado Como método Como pano de fundo É muito exemplar Assim Dessa outra institucionalidade Que se quer construir Aqui Que a gente tem tentado Construir nos últimos Três anos Com a participação E a colaboração De pessoas da sociedade Protagonistas Desse processo Eu não acho Que é uma instituição Que se fez A partir de ideias minhas Ou da equipe Que está aqui Administrando Esse espaço Eu acho Que sobretudo Essa outra institucionalidade Ela foi possível Pela colaboração Das pessoas Pelo desejo Das pessoas De ocupar Certos espaços Que estavam vazios Ou decadentes Como era o caso Desse lugar aqui Um espaço Que tinha uma memória Uma história De importância E tinha Um vácuo De decadência Que é Dessa flutuação institucional Dessa fragilidade institucional Que caracteriza o Brasil De modo geral A cultura Acaba significando Tanto no âmbito Intelectual Quanto no artístico Acaba significando Às vezes Bens culturais E é uma Você vai sacando Aos poucos Que isso é uma coisa Muito limitada E que gera Relações de propriedade No meio artístico E cultural Então Aos poucos A gente foi entendendo Que era para Tratar menos A cultura Nesse sentido Contemporâneo De bens culturais Para Voltar para Um sentido De cultivo Cultura sempre Teve a ver Com essa coisa Do cultivo E a gente Viu a nossa necessidade De cultivar Nossas relações E isso Na universidade mesmo Eu fui entendendo Que era melhor Se eu me juntasse Com os estudantes Que eu gostava De estar junto Do que se eu ficasse Correndo atrás Dos intelectuais Que eu achava Que deveria estar do lado E isso veio também Para a poesia Eu preferia estar junto Com o pessoal Que podia falar assim Olho no olho Ombro a ombro Isso para mim Sempre me pareceu Muito mais com cuidado Do que com pequenas Gente que poderia fazer Pequenas indicações Que às vezes Chamam isso de cuidado Eu não acredito Muito nisso Então A oficina Experimental de poesia Que esse grupo Que esteve aqui No L8 Sica Inclusive Esse ano E agora a gente Está fazendo esse livro A 20 mãos Isso tudo tem a ver Com esses Cinco anos Talvez já De existência De Bolar a forma De estar junto Muito mais E aí é isso Nossa atuação Ela é muito mais Para oficinas de poesia Que são coisas Que juntam gente E que é de compartilhamento De método Olha aqui como é que eu faço Faz aí também É muito mais isso Do que uma produção De produtos Embora todos nós Estejamos agora Lançando livro E tudo mais Porque cuidado É essência E é detalhe Né Eu estou falando De uma maternidade E aí falar De uma maternidade É você falar De mulher Né E E E a qualidade Do 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 cuidado Que você Prover a uma população Que você presta A uma população Está muito ligada A forma como você Trata essa mulher Né O que que você pode Oferecer A essa mulher Que de uma certa Forma É o arrimo É o É o É o É o que sustenta Os alicerces Ali Dos pequenos núcleos E quando a gente Fala do hospital Do hospital Especificamente Uma coisa Que sempre Me instigou Muito É É perceber Que a gente Está ali Falando De um lugar Que pensa Isso tudo Num lugar Carente Desse acesso E eu percebi No hospital Uma possibilidade De propiciar Nesse Solo Nesse Nesse Ambiente Que num primeiro Momento Parece ser Tão árido É De propiciar Algumas Linhas De Algumas Frestas Por onde a gente Pudesse É Incorporar E agregar Essa assistência Cuidados Não tão Objetivos Em relação A um agravo No corpo Ou a uma necessidade Do corpo É E aí Veio A ideia Da gente Poder Colocar Outros Saberes No hospital Que de uma certa Forma Pudessem Agregar A nossa Linha De cuidado Uma supressão De carências Que talvez Não sejam Nem tão Explícitas A entrada Dos artistas No hospital Ela teve um impacto Muito grande Nesse sentido Cada artista Propunha Uma linha Diferente De trabalho Ocupou Um setor Diferente Do hospital E se propôs A trabalhar De uma forma Que não estaria Tão ligada A assistência Mas estaria Ligada A um olhar Então a presença Do artista Junto com os médicos Técnicos Pessoal de administrativo Dentro de um ambiente Hospitalar Que é um ambiente De muita necessidade aguda Um ambiente Que conta Com emergência Que conta Com ambulatório Com complicações Você colocar Um artista Ali dentro De uma certa forma Você cria Possibilidades E formas De atenção E de cuidado Diferentes Então eu imaginei Criar Um Deambulatório Uma brincadeira Com a palavra Ambulatório Que é o local De atendimento Às pessoas Mas eu queria Um ambulatório Que fosse Até as pessoas Que caminhasse Que percorresse Os espaços Do hospital E além do carro Um outro elemento Importante do trabalho É o uniforme Porque O uniforme Na verdade Ele é composto Por fragmentos De uniformes De todos Os profissionais Que trabalham No hospital Desde o médico Ao bombeiro Ao assistente De enfermagem Ao pessoal Da limpeza Então esse uniforme É como se ele Reunisse Todas as pessoas Que trabalham No hospital Num primeiro momento As pessoas Poderiam até Sentir um estranhamento Ao visualizar Esse ser Caminhando Com essa roupa Meio Fantasiosa Mas por outro lado Em vários momentos Eu recebi Um retorno Das pessoas Dizendo Ah, esse pedaço Aí parece Com a minha roupa Então eles Perceberam Que havia A intenção De acolher Todas as pessoas Dentro desse personagem Que ficava Passeando pelo hospital Que era Ao mesmo tempo Nenhum deles Mas ao mesmo tempo Representava todos Então vestido Com essa roupa E empurrando o carrinho Eu ficava Passeando pelo lugar Até encontrar Um lugar Onde houvessem Algumas pessoas Esperando Na sala de espera Muitas vezes Com os rostos Preocupados Com algum problema Que certamente A família estava passando Então eu chegava Montava a mesa Abria o carrinho Ele é todo desmontável Dispunha As cadeiras em volta E convidava as pessoas Vocês não querem Conversar um pouco Sobre arte? Vocês não querem Fazer algum desenho? O interessante Que o mais importante Não era Propriamente o desenho Mas o momento De conversa comigo É aí que eu vejo O ponto do cuidado É como se fosse Um ouvido atento Para capturar As histórias Muitas vezes Ou melhor Na maioria das vezes Muito dramática Que cada um deles Dessas pessoas contava Então foi muito rico Esse tipo de experiência Porque O objetivo Como eu disse Não era Produzir desenhos Nem obras de arte Mas sim Mostrar até para eles Que a arte é Na verdade O momento do encontro Que é como trazer Essa experiência Essa experiência Humanizada Uma experiência Sensível Para os nossos Espaços Positivos Uma arte como essa Trazida por esses artistas Pelos Nos limites do corpo Dessa mostra Nos limites do corpo E outras tantas Que estão acontecendo Pelo Brasil E pelo mundo afora Na verdade Isso demanda Uma efetivamente Reinvenção Dessas instituições Porque muitas vezes O que a gente tem visto É que as instituições Elas se adaptam Elas se adaptam Elas se adequam Elas tentam Se ajustar De uma forma Camaleônica Mas elas Eu acho que O que é necessário É de fato Uma Invenção Para que isso De fato Frutifique E que acolha Efetivamente Essas experiências De arte O nosso propósito Lá era A cada dia São sete dias São sete proposições São sete títulos São sete grandes Movimentos Onde a gente está Trabalhando com esses Tijolos Dentro e fora Daquele espaço É exatamente sobre Fazer um dentro e fora Porque tudo começa Abrindo as janelas Do Centro Municipal de Arte Desligando a corrente elétrica Tanto o ar-condicionado Como as luzes artificiais E investindo mesmo Na entrada da cidade No centro E na saída do centro Para a cidade Na permeabilização Na flexibilização Das paredes Desse museu Galeria Centro de Arte Então Abrem-se as janelas Desliga-se a corrente elétrica Para que outras circulações Possam acontecer Ou ao menos ser privilegiadas E o que a gente tem É uma mistura de sons De cheiros E de luminosidades Porque Na medida em que o dia passa As coisas mudam muito Em todos os sentidos Então Tem essa premissa Que é Abrir radicalmente O Centro Municipal de Arte Outra parceria muito importante É com a Casa das Mulheres da Maré Porque no final Esses tijolos São transportados Ou transpostos Como eu prefiro dizer Para a Maré Para a construção Do quarto e último andar Da Casa das Mulheres da Maré Não se trata De chegar com as sete pessoas Os 4.700 tijolos E os três livros E simplesmente Ocupar Aquele espaço Eu acho E os arredores Eu acho que tem aí Um entendimento De uma Movimentação Contínua Contígua Entrelaçada Porque Não é Uma simples Ocupação O que se trata Eu acho Que é mais Uma questão De Entrar Em um campo De forças Entender Aquele espaço Como um campo De forças Conflitivas Transtemporal Histórico Afetivas Sociopolíticas E se mover Com Eu acho Que é preciso Em termos De movimento Parte desse movimento Que é mover-se com Em vez de Aterrissar E ocupar Então eu acho Que teve todo Um cuidado Nosso Nesse sentido Tem um livro Muito bonito De uma socióloga Que se chama Avery Gordon Que ela fala Da matéria Fantasma Como os espaços São formados Por matérias Fantasmas Também E eu acho Que um cuidado Importante Foi ouvir Perceber Respeitar Essas materialidades Fantasmáticas Que estão muito Presentes No centro Do Rio de Janeiro Porque os corpos Presentes Seguem sendo Formados De acordo com ela Por essas matérias E por essas informações Então tem uma lida Com a história Daquele espaço Foi um prédio Construído em 1872 A gente pode ter certeza Que tem mão de obra Escrava envolvida Nessa construção Então é preciso Entender Que trata-se De um campo De forças E não simplesmente Um espaço Um lugar específico A ser ocupado Tem muita coisa Para ser trabalhada Porque Então você entende Que é uma questão De mover E ser movido E tem uma Uma outra Um outro componente Que eu acho Que é legal pensar Que me ocorreu Claramente Que estranhar É cuidar Eu acho que a performance Ela estranha Ela estranha O tempo inteiro Porque ela suspende Convenções Ela complica No melhor sentido Da palavra Relações Complexifica Dinâmicas Então assim Então assim Acho que estranhar É cuidar Porque você suspende O dito Caminhar natural Das coisas Que a gente sabe Que não tem nada De natural É encaminhamento Político Econômico Social Histórico E você consegue Então Abrir espaços De imaginação Política Que eu acho Que o gesto estético Consegue fazer De maneira Muito interessante Então assim Acho que tem Esse cuidado De estranhar As coisas Realmente É um cuidado E como se vai fazer Uma linha do tempo E a linha do tempo É importante Porque eu acho Que ela é um fio Condutor De onde saem Várias outras Reflexões Pesquisas Condutas E etc A gente já conhece Porque é das formas Canônicas Da repetição Da memória Que a memória É alguma coisa Que tem que ser repetida Mas ao mesmo tempo A gente tem que ter Muito cuidado Com a repetição Da memória Eu penso assim Muito cuidado De vez em quando Tem que pensar Que repetição é essa Porque nos textos Você vai repetindo Foi fulano Que fez isso Ai, uma maravilha Mas às vezes Não é bem assim Então cuidado Aí vem o que eu chamo De cuidado Você tem que ter um cuidado Para saber É só isso Com quem essa pessoa Dialogava Com quem que ela Convivia Quer dizer Ampliar sempre No sentido de que Caibam pessoas Diferenciadas Numa linha do tempo Caibam eventos Diferenciados Numa linha do tempo E isso sempre Com muita delicadeza Isso não Não precisa ser Ou isso ou aquilo De uma forma Maniqueísta Porque também é outra coisa Que eu acho Que às vezes aparece muito Então quebrar Essa forma Maniqueísta Assim Tentar quebrar E abrir esse leque Para as vozes Diferentes Para as pessoas Que participaram De um determinado evento E isso acaba aparecendo Na linha do tempo De uma forma ou de outra Acaba aparecendo Eu acho É interessante pensar Como um projeto Como esse Uma tentativa De uma criação De uma rede Que está fora daqui Pode alimentar Conceitualmente Estruturalmente A curadoria institucional Que se está fazendo aqui Que é absolutamente Baseada nessa ideia De cuidado com o método Eu acho que o que Essa possibilidade De fazer instituição Como crítica De trazer De criar E não demolir Uma instituição Que seria um pensamento De vanguarda Que eu tenho que demolir Algo para construir algo Mas de construir A partir Construir algo instituinte E não demolir algo Uma instituição E não entender Uma instituição Como algo estático E normatizador Mas pensar Como eu posso Discutir A nossa fragilidade institucional Por exemplo Fazendo uma instituição Que está muito mais conectada Com as demandas Da sociedade Que busca estar Porque eu sei Que tem muitos erros E muitos tropeços Nesse processo Porque é um aprendizado É uma aventura Então As aventuras Têm muitas desventuras Então assim Não tenho a menor dúvida De que É impossível Para uma instituição Abarcar todos os movimentos Ou tudo o que tem De importante Sendo feito pelas pessoas A partir de uma disponibilidade Pessoal muito grande Acho que é bonito Se lançar nessa aventura Acho que é uma Forma de construir Outras institucionalidades Instituições também Mas de nos construirmos Também de outra maneira Então é uma Acho que a gente cuida E é cuidado Nesse processo Acho que é isso Vamos lá? Esse foi um samba que o Bloco desfilou em 2013, se eu não me engano E falando um pouco desse lance dos trânsitos e das oficinas Ele foi um samba feito em muitas mãos Porque saiu a música da galera lá da oficina de música, oficina livre de música Da oficina de percussão também participou E tem uma oficina literária também que é no Clarice Lispector E a muitas mãos também foi feita a letra da música E aí a gente juntou todo mundo e foi o samba que embalou o Bloco E meio que tem servido aí de hino, de plataforma, de ideia da galera onde a gente tem se apresentado Deixa o amor fluir, que o loucura suburbana vai passar Deixa eu entrar, vamos sair, vamos brincar Nos divertir Fica decretada a abertura das portas pra felicidade Quebrem os cadeados Viva a liberdade Somos iguais, escute a nossa voz É o fim do manicômio pelas ruas da cidade Explosão de emoção, sonho e realidade É o fim do manicômio pelas ruas da cidade Explosão de emoção, sonho e realidade Fica decretada a abertura das portas pra felicidade Fica decretada a abertura das portas pra felicidade Fica decretada a abertura das portas pra felicidade Obrigado.